Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vocês devem saber que o mochilão está aí no fim. Enfim, hoje é o meu último dia aqui em Berlim. O check-out aqui no hostel é às 11h da manhã, então agora são 9h da manhã, tomei meu café da manhã, delicioso lá embaixo, que é incluso falando nisso, ótimo. E agora eu tenho que arrumar meu mochilão, eu vou deixar as coisas no locker pra dar uma volta, ver mais um pouco da cidade, enfim, antes de voltar pra casa. E pensei, vou levar a galera junto comigo pra fazer esse rolê final, porque é sempre muito comum a gente mostrar, a gente chegando, mas não voltando. Então é isso que eu quero fazer nesse vídeo aqui. Mais nada, eu quero mostrar pra vocês esse aplicativo aqui. Faz tempo que eu não falo dele por aqui, porque eu comecei falando dele lá no primeiro vlog, mas é o Passagens Imperdíveis, onde todos os dias eu recebo muitas notificações a respeito. Esse app é muito legal pra você ficar sabendo sobre promoções de passagens, também pacotes de viagem. Então aqui tem um 2 em 1, Inglaterra mais Portugal por 1.899. Canadá por 1.557, isso aqui é muito bom. Canadá e Nova Iorque por 1.700, até passagens nacionais, Caldas Novas, Cabo Frio, Alemanha onde eu tô agora. Enfim, tem tanto promoções pra executiva, quanto também as mais baratas, econômicas, enfim, muita promoção legal. Voo mais hotel, ó, esse aqui é um pacote pra São Luís, 424 reais. E aí, além disso também, eles têm várias dicas, tem como você ficar, tipo, lendo o blog deles, sabendo um pouco mais a respeito de dicas de viagem mesmo, isso aqui é muito legal. É um VP bem completo, é muito legal você deixar as notificações ligadas pra receber essas promoções e aproveitar, né, porque tem que comprar meio que rápido, porque como é algo muito específico, acaba que as pessoas compram bem rápido. E é só clicar aqui e continuar a compra através dos sites das companhias aéreas, bem seguro. Eu adoro esse aplicativo, foi com ele que eu achei uma promoção legal pra vir pra Berlim, foi com ele também que ano passado eu fui pra Nova Iorque por 1.500 reais e de volta, passei acho que duas semanas por lá. Então é um aplicativo não de busca de passagem, mas sim de busca de promoções, né, então ele faz as buscas por você, você só é notificado e, tipo, fica ali, né, na boa, não precisa nem ficar pesquisando. Eu acho ele maravilhoso, já tô vendo algumas outras promoções pra aproveitar pra viajar pra outros lugares, já que essa viagem tá acabando. E é assim, né, tipo, a viagem acaba, a gente já pensa, começa a planejar a outra. Bom, mas chega de falatório, o negócio é o seguinte, eu tenho que colocar isso tudo aqui dentro do mochilão, que já tá amarrotado, eu não sei o que aconteceu com ele, nunca é igual, né, nunca é igual. E aí eu tenho que liberar o quarto aqui até as 11 da manhã. E o que que a gente tá levando de presente? A gente tá levando comida, né, então compremos uns biscoitos de gengibre, de gengibre em Nuremberg, comprei uns bifinhos de soja pra gente fazer, comprei uns chocolates, umas coisas, é, tem gente que leva roupa, tem gente que leva joia, tem gente que leva maquiagem, e eu levo comida. e eu levo comida. Woohoo, go B. Fechou! Essa aqui, ó, tem câmera, computador, enfim, tudo de importante. Essa aqui tem as minhas roupas, e eu espero que dê tudo certo no aeroporto com ela. E aí, eu vou deixar as duas aqui pra dar uma volta, né, então eu vou levar só casaco, que é coisa que eu não tenho como deixar aqui. A doleira eu vou levar vestindo. Isso aqui é uma sacola que eu comprei no primeiro dia em Praga, uma sacola dessas de mercado. Eu fui no mercado e não tinha sacola, aí eu comprei essa de papelão por 20 centavos lá em Praga, e ainda tô usando ela, então se eu fizer alguma compra eu boto ali. E aqui eu preciso levar esse cartão postal de Berlim pro Correio, porque eu escrevi pra Manu e vou remandar pra ela lá em Dublin. Meu óculos, o cartão do hostel, é isso aí. E aí 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 O final da viagem já tá o quê? Cabada Cabada, mano do céu. Eu Vim pra Berlim com o ônibus, quando eu cheguei em Berlim eu peguei o ônibus TXL, que me levou direto ao centro da cidade, Alexanderplatz. E aí hoje eu fui lá pra pegar o tal do TXL e ele tava fora. Não estava funcionando, o que eu fiz desesperei, mas aí eu consegui outra rota, demorou um pouco mais, eu tive que pegar um metrô, depois um ônibus diferente, eu tava morrendo de medo de perder o meu voo, mas eu cheguei antes do check-in abrir, ou seja, a gente acha que vai dar errado, mas não dá errado, entendeu? Eu saí, meu voo é sete horas da noite, eu saí do centro às três da tarde, porque eu sabia que alguma coisa errada podia dar. Ainda bem que eu saí assim cedo. E é bom você chegar com três horas de antecedência do seu voo, tá? Porque senão, lascou. Aí agora eu pego um voo até Londres, e de Londres eu pego um voo até Guarulhos. Chegou amanhã de manhã. Ai, ai, mas ó, carregar isso aqui não tá fácil. Eu enchi de coisa, a minha mochila da frente tá cheia de coisa, de chocolate, coisa que eu comprei pra galera. Ai, ai, a próxima vez eu ou não compro presente, ou eu venho com uma mala de mão, de rodinha. Ai, 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 ai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei em casa, nem acredito que eu vou poder tirar finalmente a mochila das costas. Eu sei que eu senti saudade dela, mas gente, tava zoado. Agora, pra volta, foi com seis e pouco, né? Eu fiz um vídeo mostrando tudo que tinha dentro da minha mochila. Eu vou deixar aqui nos cards, caso você ainda não tenha assistido. E acho que naquele vídeo eu falei que tinha dado seis quilos e meio e voltou com nove quilos e seiscentos. Isso que eu nem fiz muitas compras, tá? Quero mostrar pra vocês que eu acabei comprando lá, porque eu sei que muita gente tem curiosidade, mas uma coisa aconteceu. Aqui tem uma mancha mais escura, não sei se vocês conseguem ver, mas quando eu cheguei no aeroporto, tava bem molhado, tava com aspecto bem molhado, mas não era molhado, era um óleo, assim, tá com cheiro de azeitona, eu acho que uma mala do lado, ele tava levando coisa que acabou quebrando, sabe? E espalhou por todas, mas eu tive que despachar dessa vez, porque eu comprei algumas coisas que ultrapassam o limite de 100ml, a sua lenta curiosíssima, mas eu vou mostrar pra vocês, peraí. Sujo! Sujo! Olá meu, eu tôania! Cara! Tá com muito cheiro de azeitona Sujo! e sobreviveu e aí eu não tinha nada aqui agora tá cheio, lotado e ainda tem esse tênis que eu preciso lavar. Já tive que botar o cabelo pra cima né, porque a gente chega no Brasil e o que? Calor. Mas eu quero mostrar pra vocês as compras que eu fiz né, muita gente pergunta, ah mas você faz muita compra quando viaja, como é que você viaja tanto? E é justamente pra não fazer tanta compra, ainda mais porque eu tava com uma mochila nas costas né, então eu não tinha muito espaço, também não podia carregar tanto peso, comprei algumas lembrancinhas pra minha família e alguma coisinha pra mim e só, vamos lá ver. Bom, tudo que tá nessa mesa são as compras da viagem, algumas bem aleatórias vocês vão ver. Esse biscoitinho de gengibre vem 1, 2, 3, 4, 5, ele é bem artesanal, tem que comer logo, vou deixar pra gente comer amanhã já, tá lacrado ainda. Eu comprei em Nuremberg e ele é vegano, esse é um biscoito bem tradicional de lá, mas o tradicional mesmo não tem a versão vegana né, não é vegano e aí fizeram uma versão vegana daquele e eu experimentei na loja, é muito gostoso, aí eu trouxe pra comer com a Bru, trouxe também esse Waffer, que é bem tradicional lá na Alemanha, tem vários, vocês vão ver, tem loja só disso, que é um Waffer comum, que a gente tem aqui balduco, mas esse aqui é muito gostoso, ele tem gosto de Nutella, sério, e é vegan ó, tem até o selinho vegano aqui. Então comprei dois, a Bru tem que experimentar. Temos um chocolatinho meio amargo, esses pop cans aqui eu comprei pro meu afilhado, que são aquelas coisinhas que estouram na boca sabe, achei bem legal. comprei também pra ele esse Kinder chocolate, pro meu irmão eu comprei essa barra de milka gigantesca, eu sou uma ótima irmã né, que tem caramelo e amêndoas e chocolate. Pra mim e pra Bru, eu trouxe essa Nutella vegana, que é o Nessinus Nougat Cream com chocolate, é um creme de avelã com chocolate e esse aqui é vegano ó, tá escrito aqui na frente, foi R$2,99 por esse vidrão aqui, bem pesadão, e eu tava com medo de quebrar, mas não quebrou. Melhor a compra da viagem. Ainda temos esse chá, que eu comprei uma caixa de chá por R$0,80, mas era porque eu gostava de tomar chá todas as noites, então eu comprei. Essa aveia eu tava usando lá pro meu café da manhã, então como sobrou né, eu não ia jogar fora. Eu trouxe ela, ela também é uma aveia orgânica, foi R$0,80, maravilhoso. Comprei esses medalhões de soja, acho que por R$2,90, é uma soja bem maior assim ó, eu quero fazer como se fossem bifinhos assim, acho que vai ficar gostoso. Comprei esses chocolates aqui, esses dois são bem conhecidos, esse aqui eu achei que a Bru ia gostar, que é um branco com avelã, então eu acho que ela vai curtir. E tem ainda um de amêndoas, branco, da Vigol, e esse de avelã com chocolate, da Vigol também. Essa foi uma das primeiras marcas de chocolate vegano a aparecer no mercado, assim, é bem conhecido, eu sempre tive vontade de experimentar, e logo chegaram a minha vez. Bom, agora indo pra souvenirs né, eu não comprei imã em todas as cidades, porque minha geladeira já tá cheia e eu também, sei lá, nem sempre achava muitos bonitos, então eu comprei esse aqui de praga, que eu achei bem bonito, esse aqui em Budapeste, do parlamento, esse de Mozart né, de Salzburg, esse de Berlim, essa moeda aqui de praga eu achei tão bonita, que daí eu resolvi guardar como um souvenir também. E aqui temos coisas aleatórias, uma caneta em formato de astronauta, e daí ó, isso aqui é pro meu afiliado, tenho certeza que ele vai amar. Pra mim eu comprei essas presilhas na Primark, esses tic tacs, presilhas e tal, estão bem em alta agora, eu achei essas bem fofas, todas essas por 3 euros. Comprei esse cortador de biscoito do Mozart, na casa dele, em Viena. Comprei três cartões postais, dois de Salzburg, que era até pra eu ter escrito pra minha mãe em um deles, ainda não escrevi, e esse de Mozart que eu comprei em Viena. Tudo isso aqui são tickets de lugares que eu fui, então olha só quanta coisa eu fiz. Isso que eu fiz bem mais, tinha alguns que eram de graça, então eu não precisava de ticket, mas eu gosto de guardar pra, ou até marcador de páginas, sabe, ou mesmo pra, de recordação assim, dos lugares que eu fiz. E aqui temos uma, um chapéu desses que eu gosto, e sete pares de meia pretas, que é o único tipo de meia, eu só uso meia preta, calcinha preta, não sei porquê, mas foram sete pares por 3 euros. E essas foram as compras, meninas e meninos. Show, né? Assim, não compro muito, a maioria que tá aí é presente ainda, tipo, toda essa parte de chocolate, a caneta e tal. Aqui tem alguns souvenirs, uns chocolatinhos pra mim e pra Bru, e só. somente. Vocês viram então tudo que eu comprei durante o meu mochilão, eu espero muito que vocês tenham gostado de todos esses 15 vídeos que saíram aqui no canal. Tem vídeos sobre todos os lugarzinhos que eu passei, além dos vlogs de viagem, eu também fiz vídeos sobre como você planeja o seu mochilão, quanto que eu gastei no meu mochilão, e vídeos apoio, assim, perrengues sobre o meu mochilão, que vocês podem curtir e assistir. Estamos em agosto e falta menos de um mês pra próxima viagem, então comenta aqui embaixo qual destino você acha que eu vou visitar agora na próxima série aqui no canal. Uma dica, é na Europa e na verdade não é só um destino, são vários destinos dentro de um mesmo país, e depois desse país a gente ainda vai conhecer mais dois outros países. Tem muitos vlogs de viagem pra vir aí, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo enorme, não esquece de deixar o seu like, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!